Oi turma, bora pra mais um vídeo turma pré-jogo até que enfim meu Deus do céu Cara, o São Paulo é tão importante na minha vida, deve ser na vida de vocês Que eu tô sentindo falta de São Paulo Tudo de desgosto que o São Paulo dá pra nós Só vexame, só vergonha nesses últimos 10 anos E ainda tô com saudade do São Paulo Amo, e é de malandro mesmo, velho Porra, esse time só dá desgosto pra nós, eu não vejo a hora de ver esse time jogar Graças a Deus amanhã tem São Paulo, turma São Paulo e Ceará, 9 horas da noite Então vamos pro pré-jogo aqui, galera, no canal do louco São Paulo Porra, velho Na hora de começar o vídeo me dá dor de barriga, eu tô com dor de barriga, cara Que bosta, mano, eu sempre dou uma cagada antes de fazer Eu sempre dou uma cagada antes de fazer o vídeo Hoje eu esqueci de cagar, me deu dor de barriga aqui agora Que saco, velho, bora Vamos continuar, galera Se inscreve no canal do louco São Paulo e do eu Batista, Sene, Juvenal e o Bubuleco Bora falar do São Paulo, jogo de amanhã E mais informação sobre o novo treinador de São Paulo Que tá cada vez mais próximo, tá certo, turma? O São Paulo deve anunciar o treinador e tudo leve aqui amanhã depois do jogo Ou quinta-feira, cedo, mas no máximo até sexta o São Paulo anuncia Eu acho que anuncia amanhã depois do jogo Já era pra ter anunciado já, né? Essa bobeira, vai, não vai, é ou não é ou não é? Nossa senhora, tá deixando aí, hein? Olha aí, dor de barriga, entendeu? Então, galera, então se inscreve no canal Ativa o sininho do louco São Paulo E se você ativar o sininho, amanhã você vai ter pré-jogo aqui do louco São Paulino Se Deus quiser, a vitória do São Paulo é a primeira do ano Reabilitação E quem sabe Se o tropeço do Inter do Flamengo e o São Paulo não Não fica na briga de novo no campeonato Minha mãe tá falando que Que o... Que não tá sem iluminação o vídeo Eu não tô entendendo, minha mãe Dá pra ver eu, hein, irmão? Dá pra ver? Aí, ó Nossa senhora Deixa eu arrumar aqui Vou arrumar aqui Pera aí, turma Vou arrumar aqui, ó Aí, ó Vou arrumar aqui o tripé, né? Minha mãe tá falando que meu rosto não tá iluminado Mas não precisa ficar meu rosto iluminado, não Só vocês me ouvirem, porque Eu não sou lá essas coisas, né, galera? Eu não sou de jogar fora também, né? Mas o importante é as informações, né? Aí, ó Dá agora? Vai ser e dá mesmo Desculpa, galera Então bora, então Caramba, a barriga tá coxando Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Se ativar o sininho Amanhã tem pós-jogo Aqui no Louco São Paulino De mais uma vitória de São Paulo Se Deus quiser Reabilitação E quem sabe O São Paulo volta pro campeonato Tem cinco jogos aí Entra, né, mano? Vai saber Às vezes é ânimo renovado Desse time sem vergonha Desses jogadores vagabundos Desse jogadores de mau caráter Se eles não ganhar Se eles ganhar amanhã Tá provado que eles quiseram Derrubar o treinador O Diniz Que na minha opinião O Diniz tem 40% de culpa Dessa derrocada de São Paulo 60% dos jogadores Por mim, meu cumpadi Hoje surgiu a informação Do Arboleda aí Já que eu vou falar Uma informação do Arboleda Que tem time brasileiro Interessado no Arboleda Vou falar o que eu acho disso Então fica no final Até o final do vídeo aí Então se inscreve aí Deixe seu comentário Ativa o sininho Deixe seu gostosinho Deixe seu like No canal do Louco São Paulino Galera Já que eu vou falar Sobre a notícia Que saiu do Arboleda hoje Ó Vamos falar um pouco Do jogo de amanhã O São Paulo pega o Ceará 21 horas no Monubi Por sinal o Ceará É o jogador do Vina lá Que tá todo mundo Especulando o Vina no São Paulo Tem muita gente Eu não conheço sinceridade Eu vou falar pra você Até acho melhor O São Paulo trazer Esse jogador desconhecido Com vontade de ganhar Com vontade de ser campeão Do que essas porra louca Desses consagrados Que não viram nada Tipo o Hernandes Que tá saindo do São Paulo Já que eu vou falar Lista de dispensas Lista de dispensas não Jogadores que Não vão jogar no São Paulo Na próxima temporada A lista é grande Tá certo turma Já que eu vou falar Então o negócio é o seguinte Tem o Vina Do O Vina do Ceará Quem mais Que tem jogador Que se destacou Esse ano aí no Brasileiro Eu não sei Quem que tem Fala aí Eu sei o Vina Tem o Marinho Mas o Marinho é difícil de tirar Eu acho assim O São Paulo deve estar acertando Com o Crespo mesmo Viu turma O Crespo deve ser o treinador De São Paulo Um milhão de dólares No salário do Crespo Junto com a comissão técnica Dele inteira São o Crespo Mais quatro integrantes Que dá cinco Um milhão de dólares Por mês Tá certo turma O São Paulo deve anunciar O Crespo em qualquer momento Deve ser amanhã do jogo Amanhã que por sinal Amanhã é o jogo São Paulo O Luan Voltou O Luan sentiu no trem de ontem Voltou O Tietchan Graças a Deus Não joga E o Visoli É tão louco Vou falar pra você meu irmão Puta que pariu E o Visoli ontem no trem Não treinou o Tietchan De primeiro volante Gente Esses caras não sabem Cara Eu vou falar pra você São Paulo amanhã deve ser O Thiago Volpo Que se recuperou Andou Machucado É isso Eu acho que isso é M-Gap Que é outro goleiro É outro que quer sair de São Paulo também Se tiver uma proposta pra mim Eu vou falar pra você Se tiver uma proposta Tem que sair todo mundo por mim Não tem como Que eu tomei nojo Da carne desse time E mesmo se esse time ganhar Voltar a ter chance De ser campeão Esse time só vai me Vai apagar o que eles fizeram Agora no final do campeonato Se esse time for campeão Que é muito difícil Cai a realidade Vão cair a real Muito difícil São Paulo vai ser campeão Tiago Volpe Juanfran Bruno Alves Arboleda Reinaldo Luan Daniel Alves Gabriel Sara Igor Gomes O Pablo E o Luciano Esse deve ser o time de amanhã Tá certo turma São Paulo e Ceará 21h No Murubis São Paulo ganhar Ele vai pra 61 Aí Tá lá no bolo Tem que ganhar Pra ir direto Pra Libertadores Que a Contratação Do novo treinador Depende também Como que São Paulo Vai disputar Libertadores Se é pré Se é pão Pra classificar direto E fazer uma limpa Geral nesse elenco Certo turma O Atlético Menino tá interessado No Arboleda Galera Já desmentiu Já a informação Até porque o Atlético Nem sabe se o São Paulo Vai ficar Falaram que o São Paulo Que pediu Aí beleza O Arboleda O Arboleda Foi um dos caras Um dos poucos Que se salvaram Que se salvaram Nessa porcaria Desses jogos de São Paulo Ele foi o cara Mais regular É o que tava correndo Era ele e o Luciano Mas eu acho Qualquer jogador Desse elenco Que pinta a proposta Negociação O São Paulo Tem que negociar Por mim Se tivesse jeito Rapaz Se o São Paulo Tivesse jeito Tivesse tempo Negociava os 22 jogadores Desses 22 Bunda mole Que tem no São Paulo Saiu uma lista de dispensa Aí tem um monte De jogador Que não vai voltar Pro São Paulo Ano que vem Tá certo Tem que prestar Não vai voltar E jogador do elenco Que vai sair fora Tá certo O Atlético Desmentiu a informação O Atlético Nem sabe Se vai ficar com o São Paulo E que surgiu a informação Que o São Paulo Tava querendo arboleda Eu acho Se pintar Se pintar proposta Pra esses times Pra esse jogador Tem que sair Hoje a imprensa argentina Também é outra Também que chuta Pra caramba Chuta no escuro A imprensa argentina Falou que o Esqueloto Tava acertado Com o São Paulo Agora o Crespo Porque no final das contas Vai ser o Crespo mesmo Tá falando que o Daniel Alves Foi oferecido Pro San Lorenzo O time do Pápato Ô meu cabelo Como tá crespo Meu cabelo é crespo Meu cabelo é crespo Hoje a gente tem aqui em casa Na janta Alface crespo Que bosta Que porcaria Tá certo Turma E é outro também É bom Sabe o que eu acho Eu tô torcendo Pra ser o Crespo É boleiro É milongueiro É argentino Não gosta de perder Tá certo E o Crespo Tem nome no futebol O Daniel Alves É maior que o Crespo No cenário Do futebol mundial Certo Só que o Crespo É acabou com o esperto Malandro Velho Né velho Cara é amigo Do Maradona Então vai Vai chamar o Daniel Alves No canto Meu amigo Ele vai olhar Pra cara do Daniel Alves Você tá afim De jogar aqui Isso aquilo Se não tiver Pelo olhar O Crespo Já vai sacar Que o Daniel Alves Não tá afim E já vai dar letra Pro Muricy Melhor negociar Esse cara E traz um argentino Lá Um lateral direito Bom que tem lá Que tá com fome Querer ser campeão É isso que vai acontecer O Crespo Coverto o Daniel Alves Aí bota o cara Vai querer jogar Na lateral ou não Se quiser jogar Na lateral Então racha fora Aqui no meio Não dá não Tá certo Porque se não O São Paulo Vai ter que contratar A lateral O Juanfran vai sair Saiu a lista De dispensa O São Paulo Não vai Renovar Com o Reinaldo Com o Juanfran Carneiro Trelles Shailon Rojas Gian Quem mais? Tem um Tem esses caras E ninguém vai Renovar a tal De Rodrigo Rodrigo Freitas Acho que é isso O nome dele O zagueiro Tá certo Esses caras Não vão renovar Com o São Paulo Léo Pelé Tem uma lista É grande De dispensa De Um monte de pé Rapado Um monte de pé De rato Tem que sair De São Paulo Pablo tem que sair Vitor Bueno Tietê Eu sei que é difícil Mas o São Paulo Tinha que dar um jeito E renovar Traz uns gringos O Crespo Com certeza Vai pedir Jogador Do perfil dele O Crespo Não foge muito Do estilo Do Diniz Tá certo Turma E o treinador De São Paulo Deve ser o Crespo Então é isso Galera Saiu o lista De dispensa O Juanfran Não vai ficar O Reinaldo Parece que não vai ficar Graças a Deus O Reinaldo É a cara Da derrota Do São Paulo Fez parte De todos Fez parte de São Paulo Reinaldo Trelles Carneiro O Hudson Shailon Esses caras Que estão tudo emprestados Ninguém vai voltar Para o São Paulo Shailon Gian Hudson Quem mais? Rodrigo Freitas O Rojas Infelizmente Não vai ficar Um que eu queria Que ficasse Mas não vai ficar Tá certo Turma Quem mais? O São Paulo Vai negociar Pitou Negociação Para os moleques Da base O São Paulo Vai negociar Tá certo? E tem que negociar Memo O São Paulo O Elim Foi negociado Com o Red Bull Bragantino Vai comprar ele Já foi o Brenner Tem que negociar Mais gente Pintou o propósito Do Daniel Alves Vai Pintou o Porboleda Vai E traz cara novo Traz sangue novo Para esse time Que é preciso E muda tudo Memo Do zero Não Porque o Crespo Tem o mesmo estilo Do Diniz Tá certo? Então o São Paulo O mesmo esquema de jogo O Crespo Joga com 3 zagueiros E tomara que ele dê certo Vamos rezar Vamos torcer Para que dê certo E larga a mão de zicar O Crespo O São Paulino Retardado Você que está falando Que o Crespo É um milhão Como é que paga Um milhão Para o cara Que eu aposto Que quer pagar o que Rapaz? Você quer comprar Pegar o Galhar Do Vilas Boas Você vai ajudar a pagar Ô porra louca O São Paulo Não tem dinheiro Vai pagar Cinco milhão Para o Galhar Dois milhão Para não sei quem Um milhão Dá para ir para o São Paulo Pagar É um milhão Para cinco Cara Um milhão Para cinco O cara sai Duzentos mil E pouquinho Para cada um Tá bom Dá para pagar E o cara É argentino Vamos torcer Para que dê certo O cara Teve propósito Da seleção Do Chile O cara Teve Hoje surgiu A propósito Do Chivas O Santos O River Especulou ele Se o Galhar De sair do River O River Falou que o Crespo É o principal nome E o cara Está escolhendo o São Paulo Uma bucha O cara está pegando O cara está pegando Uma bucha Que é o São Paulo O São Paulo É o rabo de foguete E o cara Escolheu o São Paulo Para vir treinar E tem São Paulino Enchendo o saco Que o cara Não tem que vir Tem que dar graça Da Deus O cara está aceitando Rapaz Seus retardados Da porra Eu vou falar Para vocês Olha o São Paulo Amanhã Turma Thiago Volpe É outro também Se pintar proposta Vaza Racha fora Thiago Volpe Juan Frank Não vai ficar Arboleda Que se pintar proposta Vai rachar fora Bruno Alves também O Reinaldo Não deve ficar Daniel Alves E Luan O Luan deve ficar Daniel Alves E vamos ver O que o Cresco vai ver Gabriel Sara E Igor Gomes Se tiver proposta Tem que vender Luciano tem que ficar E o Pablo Tem que vender urgente Esse deve ser o time De amanhã de São Paulo Contra o Ceará Nove horas da noite Olhe no Vina Está certo? Os caras tem o Vina O Vina é bom de bola Então é isso galera Então é isso Está certo? É isso que eu tinha que falar? É isso aí E amanhã a gente volta Culpa jogo de São Paulo Deixe seu comentário Quanto vai ser o jogo? Doze minutos Quanto vai ser o jogo Amanhã? Está certo? É que fica Na frente Do Do coisa aqui Por isso que eu tenho que olhar O meu iluminador O meu rig light Está certo turma? Deixe seu comentário Quanto vai ser o jogo Do São Paulo amanhã? Eu vou botar Dois a zero Está certo? Vizoli treinando Sangue novo E esses vagabundos Devem correr amanhã Tem que correr Tem que ganhar o jogo amanhã São Paulo Está certo turma? Bora para o momento Estamos juntos Saudações tricolor Galera Bora aqui Um abraço Para o Cucão Flamenguista Estamos juntos Cucão Flamenguista Estamos juntos Sempre mano Um abraço Saudações tricolor Para o Mauro Manganaro Um abraço Mauro Manganaro Estamos juntos Sempre mano Para o Gilmar Almeida E para os seus filhos Que são meus fãs O Gustavão O Gustavão São Paulino E o Miguel Messi O cara Põe o nome do filho dele De Miguel Messi Deixe seu homenagem Ao Messi Não Deixe seu homenagem Cristiano Ronaldo É lógico que é o Messi Não é o burro Está certo? Gilmar Almeida E para os filhos dele Gustavão São Paulino E Miguel Messi De Sussuarana Bahia Um abraço Estamos juntos mano Para o Simon Para o Simon FX Um abraço Simon FX Estamos juntos Sempre mano Saudações tricolor Para o Nelson Teixeira E para o Vitor Hugo De Cuiabá Nelson Teixeira E para o Vitor Hugo De Cuiabá Um abraço Nelson Teixeira E o seu filho Vitor Hugo Deixe seu filho dele Vitor Hugo Estamos juntos sempre mano De Cuiabá Para Gisele Valiente Gisele Valiente Isso mesmo Gisele Valiente De Bastos São Paulo Interior de São Paulo Um abraço Gisele Estamos juntos sempre Gisele está sempre acompanhando O canal Para o Leandro Moura da Silva Um abraço Leandro Moura da Silva Estamos juntos sempre mano Saudações tricolor E para o Adilson Antônio de Oliveira Palmeirense Amigo meu Está sempre aí comentando Os vídeos Está sempre aí de olho No canal do Louco São Paulino Galera Então é isso Fiquem com Deus Saudações tricolor Se inscreve no canal Ativa o sininho Que amanhã tem pós-jogo São Paulo e Ceará Nove horas Se Deus quiser Com a vitória de São Paulo E graças a Deus Amanhã vai xingar Amanhã vai ter todo o ritual Treze dias Deu treze dias sem São Paulo Treze dias sem São Paulo Domingo Treze ou dez dias Está aí dez dias sem São Paulo Saudade do tricolor Por mais que você faça Vai passar vergonha Mas eu tenho saudade Você não tem não Pelo amor de Deus Imagina se não tivesse São Paulo Na vida Crê em Deus Pai Está certo galera Então deixe seu comentário Ativa o sininho Deixe seu gostosinho Deixe seu like Amanhã nós volto aqui Eu Batista Louco São Paulino Sene Juvenal E o Burro Leco Com a vitória de São Paulo Dois a zero Recuperação do tricolor E amanhã Provavelmente São Paulo deve anunciar Um novo treinador Que deve ser o Crespo Tudo leva aqui Que é o Crespo Só se surgir algum imprevisto Tudo aí E o São Paulo mudar E o Crespo mudar Mas deve ser o Crespo Está certo galera Fique com Deus Boa quarta-feira Bom jogo para nós Dois a zero de São Paulo Deixe seu comentário Valeu Turma Saudações Tricolor Bora São Paulo Porra